Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas e já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas diz assim, deixa eu te explicar O nome dela é Jennifer, eu me comprei lá no Tinder E não é minha namorada, eu sou dele, eu sei O nome dela é Jennifer, eu me comprei lá no Tinder Ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Puxa meu véi! O nome dela é Titi O doizinho lá de Alguerito, o nome dos poches Para Jorge Alguigás! Oh, vai, Maral! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas e já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas não é assim, deixa eu te explicar O nome dela é Jennifer, eu me comprei lá no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser Seu nome dela é Jennifer, seu nome dela é Jennifer, eu me comprei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Gira meu maestro Eu me comprei lá no Tinder E não é minha namorada, só que poderia ser Seu nome dela é Jennifer, eu me comprei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Para meu amigo Nilson do Ferro Homem potência Esse é o Amaral Todos mármores e granitos Ferro de todas as qualidades O nome dela é Nilson do Ferro No sul cartão Sintinho, bora meu pé Chama na bota, chama na bota E puxa mais uma O Globo do Forró Ao vivo Pra paixão aos corações Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai ficando de boa Trocar os meus beijos Pra de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Tá falando que eu odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Me fala que não quero Beijar na sua boca Tá falando que eu odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar os meus beijos Por onde outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Mas eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Tá falando que eu odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo Por segundo E não quero Beijar na sua boca Tá falando que eu odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo A paixona, menino É o sucesso do VF E o plano do forró Mas não sim O plano do forró É o vivo Para Bruno Cedele Jurema Norte Essa é moral Divulga aí, meu véi O plano do forró Segura o hit Cê vai clome do forró Dá play na sua lixa, menino Ô, bebê Meu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barrago Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Que móia bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Tô gemendo manhoso Dizendo pra mim Meu nego Dá tapa na minha cara Eu tô com o salário Eu tô com o salário que te deixa louca Me beijo a sua boca Chamada e safada Nos treinado Não sai da mente, não sai da mente Não sai da mente, não Entra no meu barraco Pra gente fazer amor Tô com o salário que te deixa louca Tô com o salário que te deixa louca Vejo a sua boca Vejo a sua boca Chamada e safada Nos treinado Pai dois salvados É colchão de cabelo É tacão na raba Sucesso reiça O pai lá do Marisal Pertinho da terra de Didi Lá de olho no nome dos bojes O tecladista vem moral Puxa meu véi O clone do forró Fazendo sucesso do VF Apaixonado Tá tudo bem Que pena você já tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Talvez um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era a nossa hora Minha menina Então peço então volta Vai ver que ainda não era a nossa hora Vai ver que ainda não era a nossa hora Minha menina Então peço então volta Mas eu peço então volta Peço então volta Peço então volta Eu sou o véio apaixonado Jorge Alvigaz Está tudo bem Que pena você já tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Talvez um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era a nossa hora Minha menina Então peço então volta Vai ver que ainda não era a nossa hora Essa menina Então peço então volta Peço então volta Peço então volta Peço então volta O clone do forró O clone do forró Atualiza o seu pen drive aí menino Pra meu amigo Gil Downloads Gaúcho Praga e Lava Jango do Gaúcho Olha a potência menino Primeiramente Quatro suas armas Já me sufoca tanto as suas palavras Estou querendo uma conversa civilizada Sempre estou esperando outra crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem conversa Não tem bebida Você com a rapa Tá tocando E eu só com o mesmo Toto Cê sabe que a gente Não tem moral De viver longe Um do outro Como se duas Fai Que se tacasse Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Chama, Dini! É show, é show, papá Saclão do forró Oito quatro nove nove oito zero cinco Do lhe deu zero sete Liga aí macho véi Deixa passar E primeiramente Guarde suas armas Já me sufoca tanto as suas palavras Estou querendo uma conversa civilizada Sei que estou esperando outra crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem conversa Não tem bebida Você com a rapa É matacana E eu só com o mesmo Toto Cê sabe que a gente Não tem coragem Viver longe Um do outro Como se duas Facas Se riscasse Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Chama da bola Puxa mais um garotinho Puxa mais uma Essa aqui é a moral Mas hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar Não vai dar divina E por que pena Vou amar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade me rejeita É só salada Eu sei que não gostar de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando A pariga é genitina 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 Eu vou tomar uma lapada No barana Eu vou na esquina E a melhor coisa É encher uma comida E rapariga Esquecer os problemas E as intrigas E a noite E por aí De bar em bar No final de semana A rapariga Apanha para amar E receita Vou amar E receber E envocado Segunda-feira Lá no bar Fua E a pariga é genitina A pariga é genitina A pariga é sora Que sou nota dez Eu vou blank escrito Eu vou tomar uma serestra Alineador da 하나 E em borne uma esquina dez A pariga é genitina A pariga é sora Que sou nota dez Eu vou tomar uma serestra Alineadora da 하나 E em borne uma esquina dez Puxa a thought Vai Só morre de amor quem não tem dinheiro pra beber Quem tem dinheiro pra beber, morre de cirrose O nome do forró Mas hoje é sua chapeira, tem uma de semana Eu vou sair para brincar Pra dar de vinho, eu vou beber, vou amar, vou aprontar A saudade me rejeita, essa salada eu sei que não vou achar de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz, eu vou cantar de vinho Rapariga é gente fina, rapariga é só na missão nota 10 Eu vou tomar uma de cana, uma seresta, uma esquina 10 Rapariga é gente fina, rapariga é só na missão nota 10 Eu vou tomar uma de cana, uma seresta, uma esquina 10 Mas a melhor coisa que dá é encher uma comida e rapariga Eu vou tomar uma de cana, uma esquina 10 Eu vou tomar uma de cana, uma esquina 10 Embaralhou tudo agora Mariga é só na missão nota 10 Eu vou tomar uma de cana, uma esquina 10 Forró lá no top 10 Ora se é O clube do Forró 849-9805-3107 Nosso zap Diz aí esse o clube do Forró nas redes sociais O clube do Forró O clube do Forró Eu prometi não machi to curar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Me esqueci, me disse como é que pode Mas você me tirou do coração É, querida, amém O pago não apaga E salva a vida, gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor, como tem que Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Carrocha Bruno CD de Juliana Norte Parece a pisadinha de pegar na forrozeira É, não é brinquedo não, amigo A moçada do grupo de Bruno CD de Juliana Norte Eu participo dele também, viu, Didi É show de bola, viu Só celebridade Eu prometi Eu prometi não mais de procurar Mas o rio não é medo E nada de sorte Vocês só botam no meu celular Esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração É, querida, amém O pago não apaga A manilha, gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Puxa, meu velho Arrocha, menino Eita, gente, mais um evento Mais uma festa maravilhosa Começando hoje aqui Começando hoje com essa canção Que marcou a época E hoje toca ainda nas FM Em todos os lugares Essa aqui é a pedido Pra aquele coração machucado Pra aquele amor resolvido Pra aquele chifre torto que você levou E está na esperança Que um dia ela volte se arrependendo Do que fez com você Bora, meu maestro Fiz de louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Esqueci de mim e só lembrei de você Mas agora vejo que tudo acabou E fez acreditar nas suas juras de amor Que só me fez sofrer É assim, ó Mas tá tudo bem Quer perder você Escuta agora o que eu vou lhe dizer Não te quero mal Mas quero falar Quem ontem riu agora pode chorar Vai chorar Vai surpreender Tudo que eu passei Vai viver Caracá com a solidão Vai ligar Bem vancinha Me pedindo perdão Vai doer Mas vou ter De dizer não Vai legal Sofrer Tudo que eu passei Vai viver Caracá com a solidão Vai ligar Bem vancinha Me pedindo perdão Vai doer Mas vou ter Te dizer não Sai, papai, achou? O nome dela é Didi Didi dos teclados Didi dos teclados Eita, sou maravilhoso Eu sei de pouco Fiz de tudo por você Aposei que tudo era pra valer Esqueci de mim só Lembrei de você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Que só me fez sofrer Mas tá tudo bem, quem perde é você Escuta agora o que eu vou lhe dizer Não te quero mal, só quero falar Quem ouve riu agora pode chorar Vai chorar, vai sofrer Tudo que eu passei, vai viver Cada cara com a solidão Vai lembrar Tem massinha me pedindo perdão Vai doer Mas vou ter que te dizer não Vai chorar Vai sofrer Tudo que eu passei, vai viver Cada cara com a solidão Vai ligar Tem massinha me pedindo perdão Vai doer Mas vou ter que te dizer não É isso aí, Vigi Vigi do ciclado É clome do borró, menino O clome do borró Sucesso do WS Olha o que é Puxa a maçã da gentilha Eita, Jorge Alvigaz O clome do borró Trocou seu salto alto Pelo um par de bota Largou a vida louca da cidade Pra morar mais em uma roça Trocou seu carro importado no cavalo Puxa a riada, os quadros Me deu pela vida ligado Se apaixonou pelo mesmo mato A vibe dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela já tá viciada É na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale Mais de que um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais eu vou deixar O coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela Um vaqueirinho Fala, sirvão E ela gosta muito, viu, menino? Puxa, menina Puxa, menina Puxa, menina Puxa, menina Puxa, menina O cavalo Nossa A ria da luz Quando ela é ligada e gado Se apaixonei pelo jeito do mal A vibe dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela se deita logo É na rede do vaqueiro A mulher dessa vale Mais do que um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Todo dia agarrado Com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela Sozinho Vou preencher O espaço de porta O nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueirinho É, vaqueirinho Que vai ser pegador de boi Não vai ser aquele Que se chama batisteiro Mas que seria do vaqueiro bom Se não fosse batisteiro É, velho, tudo bem? Vai ser aquele Maravilhinho É É E vamos mais um Deixar com véio, ó. É espanto, parudo, sova de sopano, E por um pé já montanha lá da serra, E a rapóxia do cheiro da terra, Do puleiro, do pintão, do gão, do galo, Que põe a cela no lobo do cavalo, E depois de tomar o meu café, Com carinho, amor e muita fé, Eu vou tocando a minha vida de gado, Mas eu sou vaqueiro, E eu tenho apaixonado, Com a mão que já tá em mulher, Sou vaqueiro, vivo apaixonado, Com a mão que já tá em mulher, E o que eu vejo de belo no sertão, É um gado comendo na colina, E um sorriso na boca das meninas, Eu sei que eu digo que sou coração, Com a mão é a peça de São João, Sou topor, sou pê, São José, O bebisco já sabe qual é, Me perdoe, se isso for pecado, Mas eu sou vaqueiro, vivo apaixonado, Porró, vaqueijada e mulher, 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 Puxa meu ré, Mas o que eu vejo de pé no sertão É o caado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração O meu forró é a festa de São João Sou Tão Tão de São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é Me perdoem se isso for pecado Mas eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu forró, vaquejada e mulher Não me perdoem, é de viva, podeu Tá só brincando com as técnicas do Teclado Olha a frecha Ensaio geral Para meu amigo Gaúcho Prime, lavajada do Gaúcho Muito bem Segura no terceiro menino Quando a Jorge Alvigaz Quase aqui eu tô invocado Nessa malrada de baixo do gerador Ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jetão Mas se ela bateu em frente Passei um jogão E eu tô invocado Começada nada de baixo Geraldo, ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jetão Mas se ela bateu em frente Passei um jogão Esqueci deslizando Sabe deslizando Sabe deslizando Desce deslizando Alô Lucas Poguinha É o voz dos partidão, agora na onda do pincel Mas aqui eu tô invocado com essa malrada de baixo O gerador, ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Tô tão invocado com essa malrada de baixo O gerador, ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando Embora me provo, ela tá jogando me olhando Embora me provo, ela tá jogando me olhando Desce deslizando, sobe deslizando Embora me provo, ela tá jogando me olhando Arrocha a menina O clome do forró Essa daqui é do Rio Grande do Norte O clome do forró Senta no fazendeiro, bichinha Ela passou na minha rua, mudou a situação Que cotinho mais bonito, parece meu violão Eu passei doido de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida melhorou E este meu fazendeiro, eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro E cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro Fica no fazendeiro, nós devem fumar baileiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Tá difícil Esquecer Ora se pá Gostei de mim No meus olhos A grave Seu adeus doendo Assim Não pensei Que esse amor Me pudesse Machucar Uma lágrima De dor Hoje Cai no meu olhar Oh, baby Te vejo tão longe De vida omissante Além do horizonte Oh, baby Eu digo seu nome Saudade responde E ela não está aqui Deixando o rei E quando o sol Vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa os sonhos me levar Tá dormindo os braços Assim, ó Baby Te vejo tão longe Ali do horizonte Além do horizonte Oh, baby Evito seu nome Evito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Puxa, meu velho Esse é de vidro Valeu, viu Pode puxar mais um, meu velho O clube do forró Atualize sua playlist Para Jorge Alvigaz O moral do Piranji Se é clube do forró Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe agir assim Não quero atrapalhar Mas deixe o empenho Não é determinar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Cerclone no forró A moçada do grupo Bruno Serena de Jurema Norte Aquele abraço O clube do forró Ao vivo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Mas deixe o empenho Mas deixe o empenho E eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Valeu, gente, até a próxima, se Deus quiser É show, papai Tchau